Nós fizemos exatamente um orçamento baseado nesta ideia do aumento das verbas para a saúde e educação, porque o teto não é um teto para a saúde, um teto para a educação, um teto para a cultura. O teto é geral. Então você remaneja verbas de um setor para o outro. Evidentemente, alguns setores terão algumas dificuldades, mas elas não estabelecerão um bloqueio para estes setores que são fundamentais para o país.